Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, pra quem é novo no canal, tá chegando agora. Seja muito bem-vindo, pra quem não sabe, esse é um canal de resenha, críticas e opiniões. E nesse vídeo eu quero falar de novo de Vam Vam, é o Oi de Boto, é Zói. A Madu fala Oi, eu falo Zói. O Zói de Boto, tá? Invejosa, manipuladora, é... Vou comentar sobre ela, mas antes, pra você que gosta, ó, veja bem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, comenta e deixa o seu like. Se não gosta, não precisa nem comentar, gente. Tem gente aí que fala que não gosta desse tipo de conteúdo, né? Fala que eu não tenho conteúdo, mas tá ali comentando, passa reto. Passa reto, trem, que meu negócio é outro, tá? Gente, eu falei aqui ontem, né, de Vânia dos Salgados. Vou falar de novo, por quê? Os comentários lá dos vídeos da Vânia são os melhores. São os melhores. Aí, porque eu falei aqui que ela não dá coraçãozinho, né, pras pessoas que perguntam cadê a Kelly e que fala sobre os cachorros, porque realmente ela não estava dando, agora ela tá dando coraçãozinho até pra quem tá xingando ela. Aí, eu não sei se a mulher tá, como é que fala, com ironia, né, ou se ela tá dando coraçãozinho de raiva, mas eu acho que é os dois. O que que acontece? Vân, vân... Nossa, uma abelha, sei lá, passou aqui no pé do meu ouvido, que chegou a zunir. Vân, vân, agora deu pra fazer o quê, meu povo? Tá induzindo as pessoas, induzindo a mãe, tá induzindo principalmente o irmão. E eu não sei se vocês lembram, eu até falei bem do irmão dela aqui, que é uma pessoa simples, que quase não tem visualização no canal dele, e que a Vânia, sim, não divulgava ele. Mas o que que a Vân, vân, agora deu pra fazer? Pra ir lá, né, pegar o conteúdo do irmão, pra pôr no canal dela e dele, dela, né, e ficar induzindo o irmão a falar dos canais de resenha. Ô, meu amor, os seus inscritos estão falando mal de você. Se os seus inscritos estão falando mal de você, que tá lá nos comentários, eu não vou falar? Eu, que o meu canal é de resenha, é de fofoca? Aonde você já se viu um negócio desse, minha filha? Aonde? Acorda pra vida? Acorda pra vida e para de querer induzir as pessoas? Para. Você fica se metendo no canal do seu irmão? Então, daqui a pouco, em vez de você melhorar o canal do bichinho, você vai detonar o canal dele? Você vai acabar com o canal dele? Né? Porque, olha, você ganhou na loteria. E não é porque você ganhou na loteria, de ter a quantidade de inscritos que você tem, os trouxa, que tem muito trouxa que te defende, né? Que eu não sei se eles te defendem por amor, ou se você tá pagando. Porque até um negócio desse eu vi lá nos comentários, e eu tenho o print aqui. A pessoa falou assim, falou lá no vídeo dela. Essas pessoas, será que tá ganhando pra defender a Havana? Não pode. Eu vou pegar esse print e vou colocar lá nos stories do meu Instagram, junto com a fotinha que eu falei pra vocês, do Oi de Boto, tá? Que eu fiz a live maravilhosa aí, né? e falei sobre isso. Vou colocar lá nos stories, tá? Essa fotinha aí. E vou colocar esse aí que a pessoa tá falando também. Então, Vânia, você tem que largar, você sabe de quê? É de ser invejosa, porque você é invejosa, você quer tudo pra você. Você tem que parar de usar as pessoas, porque você tá usando a sua mãe, você tá usando o seu irmão, que tem canal, Senivaldo. Ai, que nome complicado. Mas tá usando, gente. A pessoa vive de usar os outros, né? Tá reclamando porque tá andando a distância pra ir pra casa da mãe dela, porque varreu o terreiro. Não tá tendo o que fazer, não tá tendo o que falar. Aí vai lá pra mãe, pra pegar conteúdo da casa da mãe, do serviço do irmão, né? E ficar induzindo o irmão a falar de resenhista. Toma vergonha, Vânia. Toma vergonha, mulher. Olha, eu vou te falar. Eu já falei aqui. Você é minha chará, mas você só é minha chará em nome. Porque eu não sou aproveitadora. Tu é aproveitadora, você é egoísta, você é chantagista. Olha, todos os ista que tiver são qualidades da Vânia. Todas. E eu não tenho medo de falar, não, minha filha. Eu não tenho medo, não. E olha, você quer saber? Eu tava fazendo pouco vídeo aí falando assim. Depois, agora, eu vou fazer aí, ó. Bastante vídeo ao seu respeito. Bastante. Nem que seja pra encher linguiça aqui, eu vou dar até que tá descendo o pau não ser. Bom, se bem que você pode estar usando dessa arte mãe aí, porque quando a gente resenha determinado canal aqui, faz crescer o outro canal, né? O canal que a gente tá falando, que a gente... Porque o povo é curioso, quer ir lá ver, né? Aí dá visu, porque é isso que você tá querendo, né? Porque depois da gestação daquela, suas visualizações, caiu. Depois da sua chantagem, né? A respeito aí do seu problema de saúde, que você tava, né? Caiu a visu, porque você ainda tava se apegando nisso. Não é verdade? Agora tá lá. Manipulando a mãe e manipulando o irmão. E se eu fosse ele, eu não caía na pilha da Vânia. Porque a Vânia vai detonar o canal dele. E ele precisa. Ele precisa. Mas a Vânia vai detonar o canal do... Semival, semival, né? Acho que é um negócio assim. Ela vai arrebentar com o canal dele. Vocês escutam o que eu tô falando pra vocês. É isso aí, meu povo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.